Aqui se almoço as flores Tem data para nascer não Nascem em qualquer estação Nascem na chuva Nascem no sol Nascem no ardeiro do sertão Erguem o nada, surgindo tudo Fazem a vida florescer Às vezes do cimento Até em dias cinzentos Elas insistem nascer São pequeninas, fortes, faceiras No meio da pista Aqui se almoço a vida é assim Nunca falta fé no jardim Nem vontade de viver Porque quando diminui a esperança Surge logo na lembrança Uma nova flor que vai nascer Porque quando diminui a esperança Surge logo na lembrança Uma nova flor que vai nascer Aqui se almoço as flores Tem data para nascer Tem data para nascer não Nascem em qualquer estação Nascem na chuva Nascem no sol Nascem no ardeiro do sertão 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 São pequeninas, fortes, faceiras No meio da pista Nascem ligeiras E rezam Para de ser de não morrer Aí o Cristo bondoso Manda o inverno rigoroso Para o verde franco crescer E o povo entusiasmado Vai logo plantar no roçado Para mais tarde colher Aqui, seu moço A vida é assim Nunca falta fé no jardim Nem vontade de viver Porque quando diminui a esperança Surge logo na lembrança Uma nova flor que vai nascer Porque quando diminui a esperança Surge logo na lembrança Uma nova flor que vai nascer Uma nova flor que vai nascer Uma 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 flor que vai nascer Obrigado.